Caralho! Ana! Centro da cidade, olha Centro da cidade Tudo alagado, múltiplo uso Água entrando Não vê calçada mais Há muito tempo que não vê isso em Macupo, hein? Olha Olha, virou rio Rodoviária já está coberta Ela caiu Ela caiu Ela caiu, caiu Meu Deus Caiu, caiu As crianças Vai caindo tudo Vai caindo tudo Ai, caiu tudo Calma, calma, calma É, eu, Alberto e o Diniz Passar o seu ônibus na tua frente Eu não bato dentro Eu acho que a sua lá caiu até a laga Gente, olha que situação Olha a Hebe tentando subir com o carro aqui na calçada Onde a gente veio se meter aqui, né? Numa situação brava de chuva Olha só Como que está Olha só